É isso, vai começar mais um 1 vs 5 aqui no canal E hoje o meu convidado da vez é nada mais, nada menos do que ele Laude Kauanzin O cara que está sendo disputado por todos na janela de transferência Um dos melhores, se não o melhor iniciador do mundo Kauan aceitou o desafio de participar do 1 vs 5 E vai jogar contra 5 bronzes Eu melhorei um pouquinho a regra, tá? Vocês falaram sobre os vetos no vídeo do MW e tal Então o Kauan teve direito a banir 2 agentes Ele baniu Gekko e Neon E ele escolheu o mapa Ascent, escolheu começar de ataque E agora pelo que eu estou vendo ele vai de Phoenix Então essa é a escolha do Kauan Vamos ver o que os bronzes vão fazer, o que os bronzes vão escolher E claro, as regras de sempre, no meio dos rounds Aquelas brincadeiras de qual bomb pode atacar, qual bomb não pode atacar Eu acho que o Kauan vai sofrer muito com essa escolha Vamos ver, vamos para o jogo, vamos para o vídeo Antes da gente começar, dois recadinhos para vocês Primeiro, Kaspersky é o mais novo patrocinador lá das lives aqui do canal Beleza? Vou deixar o link aqui O melhor e maior antivírus do mundo Cupom Tichinha para você adquirir o Kaspersky com mais de 50% de desconto Beleza? E o segundo recado Está rolando a terceira edição do Prêmios do Ticha Meus prêmios Para participar é simples Você vai ter o link aí, prêmiosdoticha.gg E você vai comprar entradas para o sorteio O sorteio acontece no dia 11 do 10, às 4 da tarde E uma entrada, um bilhete sorteado Uma pessoa ganhará 250 mil reais no Pix Ou uma BMW 320i Cada entrada custa 30 centavos E além disso, seu bilhete pode vir premiado na hora da compra Tem diversos prêmios PC Gamer, iPhone Diversos prêmios que você pode tirar Playstation 5, etc Então, participe, compre quantas entradas vocês quiserem Que o Prêmios do Ticha acontece no dia 11 do 10, às 4 da tarde Boa sorte Vamos lá Se você já deu like nesse vídeo Já comentou e já compartilhou com os amigos Chegou a hora de assistir essa belezinha Como eu tinha falado, o Kawan veio de Phoenix E os bronzes vieram de Brite Sova Reina Cypher E Killjoy Primeiro round é o pistol Está tudo liberado Vamos ver o que o Kawan preparou Ah, porra Tomou um super spot tabelado Os bronzes já perceberam que o Kawan Pode não estar aqui Ele vai fazer outro Choque Meio errado Um choque meio nada a ver Puxou a faca Mais travado do que o Batman ou Tavares Kawan foi visto Já jogou as mãos quentes Ai, Kawan tomou o pistol Aí, o Kawan, mano Que escolha foi? Ó, eu acho que ele vai sofrer com esse Phoenix Mas vamos ver Vamos ver Kawanzinho pode escolher qualquer arma Bronze, somente submetalhadora Guys, não vale usar ult, tá? Cliquei errado Vamos lá, Kawanzinho Aos poucos Ele vai indo, tentando abrir o ângulo Ele já viu que o Cypher está por aqui Cypher vai fazendo barulho Vai colocar a câmera ET Bilu Colocou a câmera Acharam o meu fio Já viu que ele está por ali Ativou a jaula Não achou o Kawanzinho Ele recuou Agora o Tavares Já vai chegando pelas costas A Varsa já entendi Eita Eu nem peguei essa kill Calma, o Tavares Não dá de hack aí, mano Que isso? Caralho Foi amassado Kawan Será que foi uma boa escolha esse Phoenix aqui, mano? Tem que tacar a parede em algum lugar E tirar um V1, né? É, vocês só podem jogar de submetalhadora, tá? Não vale nem Wanda ou nem Phantom Boa sorte Vamos botar Pistola pode? Pistola pode? Pode Qualquer arma até submetalhadora Pela minha honra eu tenho que matar um pelo menos aqui Vamos ver o Kawanzinho está de bom Estou na comunicação dos Bronzes Chegando Primeiro Bronzes foi amassado Outro Bronzes chegando por aqui Caramba, mano O Kawan está sendo muito amassado, velho Ele não está conseguindo Vale qualquer arma Eu já mandei E Kawan tem que ir Vamos lá Cara, esse está difícil, tá? Para o Kawan Ô, sai louco, mano Estou pinando, calma aí Bora lá, time Agora ele vai o Tavares Ai, o Tebilu está fazendo pixel fly hard, tá? Já foi stunado Tá muito difícil para o Kawan Eu vou lá na comunicação dele Fiquem de olho no chat, tá? Vou lá na comunicação com o Kawan Lembra, é para ficar fora do fogo Tá Tática super Kawan, o que está rolando aqui? Vindo discord aqui contigo Ô, Tichinha Está difícil, mano Os caras estão fazendo tática aí, velho Ó, vou te ajudar, hein Ó, os Bronzes só podem operar Tem que dar uma upzinha, cara Vale o mapa todo Aí, obrigado Vou dar uma upzinha agora É isso, Kawan Boa, boa Tem que quebrar Acordei, acordei, Tichinha É isso, duas balas, duas balas Aí os caras entregou É ele Vamos, Tichinha Obrigado, Tichinha Era para dar confiança Agora vai ser o Operator para você Tranquilo Aí é foda, Tichinha Estou matando aí, gente Vamos dar Kawan de Operator Bronzes Só de Pistol É isso, galera O Kawanzin está segurando se encontrar Eu vou, eu vou ajudando Eu vou ajudando Só ver os Bronzes saindo correndo Te dando de frenzy na fússia Vem, Tibilo Abatido, varão Ai, Kawan O cara está tiltando Não podia Abatitinha De útil É difícil, velho É difícil Não, não, relaxe Não, eu vou dar um fizinho, cara Eu tenho uma tática aqui Qual arma, qual arma Vale tudo, tudo Kawan, me responde Por que você escolheu o Phoenix? Qual que era a sua ideia? Mas, tipo assim Tava vendo o MWZ Os caras estão dando um single nele Eu falei, pô, mano Vou pegar um Phoenix Vou abrir as posições Bangando Só que eu não contava Que ia ter um bridge Misturando eu toda hora, né? É difícil, velho Não, mas agora vai funcionar Quebrar um e depois vou usar a Bang Bicho vai gastar o stun, tá bom Vem, Peps, pode vir Menos em Diodin É Tem mais um Diodin, tá? Ativando o drone Ah, não Ah, não Morre Pela honra, Tichinha Pela honra Não, tá indo bem Tá indo bem Não posso falar Eu tô no segredo aqui Preciso esperar Pela honra, Tichinha Até Bilo nem teve reação, velho Pela honra Você contra a Vazia A Vazia falou que ele é amigo do Aspas É mesmo? Falou que é Estão aqui Quase 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 A Vazia me matou Pronto pro show Cagão Cagão Eu tô vendo Ele tá mó feliz que eles te mataram Tá mó fofinho Deixa eu ver aqui Só vale ar Pode ser varanda ou long Você pode escolher Vamos lá Cauã está embrasando com o seu Phoenix Vai ter ult daqui a pouco É, nessa ideia é bom mesmo Clarão Ultimate pronta Olha o pixel do Tavarda A porra, a pixel do saci Na moral, você morreu Nossa, o Tavarda já terminou Ah, o fio do Tichinha, mano É, então Posso dar volta à varanda, Tichinha? Pode, pode Você tem que terminar a A Pode ser varanda ou long Isso aqui manda Olha, eu dei o fake aqui Deu fake nos bronze Eu fake nos bronze Que vale tudo Cuidado com os olhos Não, trolei Ele tava te beitando, mano É, mano No contato de uma Aparecia a outra No contato de uma Tá vendo muito vídeo No YouTube desses caras Cara, tá um absurdo, mano Os cinco bronzes Tem que ir meio Calma, você sabe onde eles vão estar Você pode fazer o seguinte Tá, beleza Se o pai precisa me estourar Vou matar dois Eu já vou pra comunicação dos bronze Acho que é de gênio Tá uma fake? Ai Ai Olha o cara Clarão Ah não Bora, eles só te ruxaram, velho Sim Ah, tá legal Vou lá na comunicação deles, tá? Vai lá, vai lá Cheguei pra escutar a comunicação de vocês, hein, meus bronzes Vale o mapa todo Qualquer arma Tá fácil, tá fácil? Tá fácil, tá fácil Eu acho que o Cauã ajudou os bronzes com esse Phoenix aí, mano Vou deixar na do Cauã Vamos ver, vamos ver o Cauãzinho Cauãzinho Bronze que não comunica Nada aqui, mano Tá meio Tá fora, mano Vou matar ele e costa Matar ele e costa Mata ele na faca pra ganhar o Sub Tá na faca pra ganhar o Sub Olha o Tavarza Olha o Tavarza Meu Deus, Tavarza com essa mina Tem como não, mano 200 milhões de FPS, cara, velho Jonga, E.T. 1 Cortando a visão Mano O Jonga tá só banando e abrindo, velho Tá carregando Caramba O Jonga O Jonga tamou bem, velho É correto Bronze e só vale até subentradora Spectre, Stinger e Pistol Sem Judge, sem Judge e Buck Na moral, cê morreu Ah, vai tomar no cu Errei esse pot, velho Passa vergonha aqui Nossa, ele lutou e tá de walk Nossa, ele lutou aonde? Nem ideia Uma das piadas lutas já feita Eita B Vou pegar ele e costas, ó Lá vai, Clarão Ah, mano Entrou? Tá entrando Na garagem Pega ele, pega ele Na faca, na faca O cara tentou dar um pop Não vou descer Ah, olha o RTB louco Esse brincar Eu ganhei Opa, já viu o Tavarsia Tavarsia e Soares Tavarsia é o verdadeiro bronze, mano Meu Deus, Tavarsia Só a mão de pano Mão de pano Ah, mudou de arma O tempo de reação dele sair da flash, mano Caraca Vale tudo, todas as armas Vai até me botar na maldade ali, cês viram, né? Virei me matar na faca ali Vale todas as armas, mapa todo É, bronzes Não vale usar skill Não vale usar skill Cara, devia ter feito mais áudio de TR Já peguei a visão Tem que esperar os caras rusharem Não posso ficar rushando Que aí, tomar cruzado, né? Tática contra os bronzes Que tudo é na vida Nossa, ele vai bangar aqui, mano Vai matar todo mundo Ah, é um de patinete Ele tomou um patinete Boa Kawan pode jogar com qualquer arma Bronzes de pistola Agora é round pistol Mano, eu matei ele uma vez Eu vou colocar isso no meu currículo Vou colocar no meu currículo, é bom Bronzes, vocês têm que atacar na A Podem usar tanto long quanto a varanda Ah, tá no Kawan Tinha aqui, velho Foi todo mundo long Vou bangar, peraí Vou bangar, peraí Os bronzes Bangou todo mundo, pô Vai plantar, vai plantar Se ele tiver, ele tá no fundo É mais um malo Caarando Kawan E agora vem o retaquio de Kawanzinho Ele tem mais uma bang Ele tem molotov Os caras não vão no contato de um abrir o outro, eles não são radiante. O Ca1 ficou muito preocupado com o fogo cruzado, mas o Tavares estava só escondido. Vale todas as armas, só que os bronzes tem que ir pra B pela garagem. Ele é meu primo. Olha isso cara, olha esse cara. Tem que ser pela garagem. É, tem que ser pela garagem. Volte com o Joy, volta com o Joy. Ah, tinha que ser pela garagem? Tem, tem. Vou bangar aqui e fechar a cara. Não tá mercado. Tá close. Não tá mercado. Cuidado na esquerda, não tá mercado. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Escuta minha calma. Ai, ele ainda matou, velho. Dei mole, mano. Vai ter bangado. Ó, vale todas as armas. E aí agora é B, mas agora vocês podem usar o meio e a garagem. Tentar matar um cara da garagem. Ficou contigo aqui, Ca1. Bora. Ah. Vai, que que você vai fazer de tática? Tá difícil, xixinha. Tá difícil, né, velho? Os preços são a minha chance. Mano, eu vou tentar matar um cara aqui e me botar pro meio. Calma aí, ô peps. O cara tá muito difícil. Mano, tá difícil, né? Os caras tão cientes do que eles querem, mano. Eu demorei pra matar também, comecei pinando. Mas agora a minha orientação tá ruim se paga. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Só vale A, long da A. Bronzes, vocês têm que ir todos de Spectre. Só vale A, long da A. Bronzes, vocês têm que ir todos de Spectre. Boa, xixinha. Não, agora se você não ganhar a kawaii, é muito difícil. Não, confia. Não, confia. Não, confia. Eu tenho um plano já. Ai, sair não tem como. Não, não tem como. Deixa eu mostrar como se faz. Só se o peps fazendo stone em mim aqui. Ele vai, o Jonga vai jogar skill pro alto, certeza. Vai, vai. Eu tenho 100 balas. Calma aí, se esconde. Vai dronar. A câmera. Ai, maldito. Calma aí. Ai, eu recolho. Ah, o que que... Mano, era só Spectre e o Jonga trollou. O Jonga trollou. Não, não, não. Tá suave. Entende aí. Cara. Que difícil, mano. Isso aqui é um bom treinamento. É um bom treinamento? Agora é sério, de verdade. Ajuda alguma coisa ou não? Nada a ver. Não, deixa eu te falar. Eu acho que tipo assim, você precisa se movimentar muito bem pra você não morrer, tá ligado? Aham. Porque os bros eles vão agachar e pegar, né? Eu tava fazendo isso. Eu tinha que fazer o MWZ ali, tá ligado? Pra não morrer tão rápido. Aham. Até que os que fez ace lá eu tava só no ADzinho, aí eu matei. Você se divertiu? Calma. Ah, me diverti, mano. Talvez eu não morri na faca. É verdade. Você acha que a escolha de Phoenix não foi muito boa? Foi meio troll? É, eu acho que foi meio troll, mano. É, né? Se pá reina é melhorzinha, né? Tão falando aqui que você merece uma revanche, cara. Tão falando aqui que você merece uma revanche, cara. Tão falando de revanche. Tão falando de revanche. Tão falando da maldade, covarde. Ah, tá só, tá só. Eu acho que tipo assim, ontem de noite quando você falou, eu fiquei pensando assim, eu olhei o MWZ jogando de ISO, aí eu falei, pô, a ult dele não vai servir, porque ele vai puxar um cara pro x1, só vai servir tipo no último kill, né? No último kill, foda-se. Aham. Aí eu falei, pô, o Phoenix eu vou ter duas vidas e eu vou ter bang. Só que aí não funcionou tão certo quando eu imaginava, que eu não conseguia usar o último. Os bronze estão cada vez mais inteligente, velho. Brite, Bang, os caras... É verdade. É. Eu falo, eu falo pra galera. Galera não é bronze porque não pensa. É porque às vezes não tem coordenação ali pra tirar, não tem tempo pra jogar e coisa do tipo. Mas a galera quando quer, velho, joga bem junto. Calma, obrigado, mano. Valeu demais. Quer deixar algum recado pra galera que vai assistir o vídeo aí? Ah, só agradecer o convite. Achei que eu poderia ter feito mais, né? Mas tudo bem, vou treinar, vou fazer um... Mentira, não pode fazer um bootcamp no bronze, né? Não pode, não pode. Senão já era, ferrou. Mas no dia aí eu vou voltar mais forte. Vou voltar com a movimentação mais afiada aí se tu me chamar de novo no futuro aí. É nóis. Eu chamaria pra uma segunda chance. Valeu, Calma. Obrigado. Valeu, valeu. É nóis. Tamo junto. Valeu. É isso, guys. Infelizmente o Calvanzin não se deu bem. Eu achei que a escolha de Phoenix dele deu uma trollada. Os bronze estavam jogando juntos, estavam jogando bem, né? Tentando usar o Zodin bastante ali. Foi muito divertido de acompanhar. Deixa aí nos comentários quem você quer ver o próximo. E se você quer alguma mudança de regra, todo vídeo e todo um versinho que eu vou tentar dar uma incrementada e mudar alguma coisa, beleza? Inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!